Nasce no seio de uma família ligada ao trabalho operário a 14 de julho de 1939 no Barreiro. A instrução primária é feita no antigo asilo Dom Pedro V e segue-se a Escola Alfredo da Silva, onde frequenta o curso de formação de serralheiros. Aos 18 anos, começa a trabalhar na CUF, como servente de carpinteiro e estuda à noite. Mais tarde, já a trabalhar em Lisboa no âmbito da sua atividade sindical, as lutas políticas de 1968-69 marcam-no para sempre. Enquanto membro das Comissões Democráticas Eleitorais, participa na elaboração das teses do Movimento Democrático do Distrito de Setúbal ao 3º Congresso da Oposição Democrática, realizado em Aveiro, em abril de 73. O facto de estar envolvido na Comissão Democrática Eleitoral, a par do trabalho no Sindicato dos Empregados de Escritório em Lisboa e as reuniões clandestinas em que participava como membro do Partido Comunista Português, a que pertença desde 1972, fazem com que saia de casa de manhã, para só regressar na madrugada do dia seguinte. Após o 25 de abril de 74, começa uma nova etapa na sua vida. Ao serviço da sua terra, Helder Madeira abraça o trabalho autárquico e exerce dezenas de cargos em três décadas de empenho e dedicação desinteressada. Integra, desde logo, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal. Em outubro de 75, é convidado para Governador Civil do Distrito de Setúbal. Com a Constituição da República, tiveram lugar as primeiras eleições e Helder Madeira é eleito presidente da Câmara Municipal do Barreiro em janeiro de 77, com maioria absoluta. Neste cargo, permanece quatro mandatos seguidos, num tempo em que tudo havia por fazer. A sua gestão sensata, ponderada de diálogo, respeito e cordialidade pelo outro, faz história na cidade. Sai da presidência da Câmara em finais de 89, para abraçar a presidência da Assembleia Municipal do Barreiro, de janeiro de 1990 até dezembro de 2001. Em outubro de 2005, regressa à presidência da Assembleia Municipal por mais quatro anos. Em alguns casos, por inerência de cargo, outras vezes por eleição, conhece e assume uma multiplicidade de funções, grande parte delas de forma pioneira, partindo do zero e fazendo história uma vez mais. É o primeiro presidente da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, em simultâneo com a presidência da Câmara Municipal. É o primeiro presidente eleito da Assembleia Distrital de Setúbal e é igualmente eleito o primeiro presidente da Assembleia Metropolitana de Lisboa. Mais tarde, passa a fazer parte desta Assembleia e preside duas das suas comissões. Por inerência de cargo, representa a Associação de Municípios de Setúbal no Conselho Consultivo da UNL, Polo da Caparica, e a Associação Nacional de Municípios Portugueses no Conselho Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo. Faz parte da Direção Nacional da União de Resistentes Antifascistas Portuguesas e pertence ao Conselho Português para a Paz e Cooperação. Foi distinguido em 2010 com a Medalha de Honra da Câmara Municipal do Barreiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto